Oi, Diego Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Chama a galera, abre a rodinha, bate a palminha e começa a descer, 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 descer. Ei! Chama a galera, abre a rodinha, bate a palminha e começa a descer, 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 descer. E faz o tchê-tchê-tchê! Oh pedaço Espedido de vocações Galante a dor de paz Chegando nela E não coberam muita gente Falei que não deixaram Tinha um barra e luxo Nas minhas mentiras ela pede por Mas na verdade deu um passo de um pião Só tem um carro que é em bom coração E no colégio a vinte ela se amarrou E no primeiro peço Ela abriu que o atropa Eu só tenho amor que eu vim com a minha nete Galante a dor de paz Galante a dor de paz Chegando nela E não coberam muita gente Falei que não deixaram Falei que não deixaram Tinha um barra e luxo Nas minhas mentiras ela acreditou Malabra dela e deu um passo de um pião Só tem um carro que é em bom coração E no colégio a vinte ela se amarrou E no final da festa Ela abriu uma cova de amor Eu só tenho amor que eu vim com a minha nete Eu só tenho amor que eu vim com a minha nete O Zé Barbundo O Zé Barbundo O Zé Barbundo Anunciando o seu nome O Moral Expedito Divulgações Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar sapo a beijão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar sapo a beijão Hoje eu bato o meu desejo E também bato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Pra roubar ser ponte que tem raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dan sapo a beijão Foi a noite toda assim Ela gruda de mim Pra roubar ser ponte que tem raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É o Zé Barbundo É o Zé Barbundo dançar ponte que tem raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É o Zé Barbundo dançar ponte que tem raiz Ela me respondeu Quero dar sapo a beijão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar sapo a beijão Hoje eu bato o meu desejo E também bato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Pra roubar ser ponte que tem raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dinardo A melhor coisa do mundo eu garanto É dinardo É diana Bora nosso amigo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Dora de mim Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Luciana Ela é o Robertinho Filho Ela é o especial do amigo Robertinho Filho Roberto de Fortaleza Bora, Roberto, meu parceiro Vai Bora, Zé Bapu Expedito Divulgações Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Vem na vida de gato que eu sempre amei Deixei meu trabalho de nome do bom O laço desborda o velho jitão Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu não aceito não Deixei minha pança ainda Antiga viola Mas tu vai fora Meu velho vaqueiro E o boi cigano me deu Pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente, cavaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Não aceito não, deixei meu cachorro de lume dourado Vim na vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de lume cubão Meu laço estoura, meu velho jitão Eu acho que não, se dá que não é ambiente Pra bater ou não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Expedito Divulgações Expedito Divulgações Grande milionário, no corpo e favelado Não gostado, não assisti, lembra a visão que eu tenho Te pego de jeito, eu não fico apaixonado Sou romântico, só para e amanhe o meu bem Quando chamar pra bater, vou chamar pra bater Não fazer daquele jeito, eu gosto de pego De lado enfio nesse rabo, gostoso caralho Bota, bota, quando chamar pra bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Eu gosto de pego de lado, enfio nesse rabo Gostoso caralho, bota, bota Bora, meu, hein, bonita Bora, bonita Eu sei que um dia nessa vida tudo passa Mas meu bem nem a vontade que eu tenho de passar Meu bem, dinheiro não é cobreira Hoje o pique na perraça, na fumaça, quem sabe cantar Mente milionário no corpo de favelado Vou gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito pra não fico apaixonado Sou romântico, sou padre e amanhã meu bem Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Tico, gosto de pé, de lado, me fio desse rabo Gostou do caralho, bota, bota Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Tico, gosto de pé, de lado, me fio desse rabo Gostou do caralho, bota, bota Eu sei que um dia nessa vida tudo passa Mas meu bem nem a vontade que eu tenho de passar Meu bem, dinheiro não é cobreira Hoje o pique na fumaça, na perraça, quem sabe cantar Mente milionário no corpo de favelado Vou gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito pra não fico apaixonado Sou romântico, salvado e amanhã meu bem Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Tico, gosto de pé, de lado, me fio desse rabo Gostou do caralho, bota, bota Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Tico, gosto de pé, de lado, me fio desse rabo Gostou do caralho, bota, bota Gostou do caralho, bota Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Vai, vai, vai Expedito Divulgações Feliz de amor lula, Feliz de amor lula Caiu na madrugada e veio de uma peranda, tarde de esperança Louca pra me encontrar e não vem de me procurar, vem de me procurar Eu sei que você fala por aí e que não, o homem me pegou o seu coração Mas o nosso cara vem de me procurar Eu era só um fim, uma diversão, o meu papo era sua diversão O nosso caminador era no lugar Nós dois 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 de planta, da cama marrotada, da roupa pinta-canda Feliz de amor lula, Feliz de amor lula Caiu na madrugada e veio de uma peranda, tarde de esperança Louca pra me encontrar e não vem de me procurar, vem de me procurar Expedito Divulgações Bora meu ré! Expedito Divulgações Expedito Divulgações Equal a você não vem, vou me apresentar pra ela, vou lhe chamá-la de meu bem Eu tento lavaguejada, porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu, pra catar pra você meu bem Ela amou todo meu cavalo, e me convidou também É a rainha do raquetelass Esse raqueteviou também Uou, 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 uou Qualquer lugar do Brasil Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu venho de uma princesa Sua beleza satisfa É a rainha do banqueiro Igual a você não vem Vou me apresentar pra ela Vou me chamar de meu bem Para a Rosário do Franco de novo Eu canto na vaquejada Porque ela tá também E foi o do que Deus me deu Vai cantar pra você meu bem Ela amou todo meu carval E me convidou também É a rainha do banqueiro Eu sou banqueiro e vou também Uh 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 Ei, você não se vê, vou morar Quem manda a vida? Vai Boa, amiga Bora, meu rei Bora, bonita Espedito de Vugasorens Cheguei no forró, arrodillado de pica Cheguei no forró, arrodillado de pica Aí não tem problema não, não dá problema Me dá problema no que forró pra dançar Cheguei no forró, arrodillado de pica Cheguei no forró, arrodillado de pica Aí não tem problema não, não dá problema Me dá problema no que forró pra dançar Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou a gente pra dançar Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou, a gente pra rosar É no calão do banco, baixo suíga Na morena dançando, a gente se agarrou É no calão do banco, baixo suíga Na morena dançando, a gente se agarrou Cheguei no farró, arruinado de pinga Cheguei no farró, arruinado de pinga Ainda tem cobrima novo, não dá cobrima Que dá cobrima, não tem cobrada dançar Cheguei no farró, arruinado de pinga Cheguei no farró, arruinado de pinga Aí não tem problema, não dá problema E dá palpita, não tem porra pra dançar Cheguei o marroca, o dia de vinha Cheguei o marroca, o dia de vinha Aí não tem problema, não dá problema E dá palpita, não tem porra pra dançar Cheguei o marroca, o dia de vinha Cheguei o marroca, o dia de vinha Aí não tem problema, não dá problema E dá palpita, não tem porra pra dançar Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou, a gente pôr rosa Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou, a gente pôr rosa É no calão do banco, vai ser suigão Na morena dançando, a gente se agarrar Olha meu rei, olha o homem Peguei no forró, arrodinha do ritinga Aí não tem problema não, não dá problema Que dá pra vingar, não tem pra pra dançar Peguei no forró, arrodinha do ritinga Aí não tem problema não, não dá problema Que dá pra vingar, não tem problema não, não dá problema Para o primo, para o meu rei FF transporte, para o meu rei Expedito de vocações Expedito de vocações Bora meu rei Expedito de vocações Nem todo cavalo respeita escola Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do rei gratão A gente faz amor, nunca vem fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita escola Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do rei gratão A gente faz amor, nunca vem fazer calor Debaixo de chuva Cada um no seu quadrado E cada um com sua opinião Os não falam de amor Outro vive apaixonado Só pensa em dinheiro Outro vive até guiado Só pensa em apartamento Eu só quero é prazer, vai carvalo Na maquiagem do coração não tem É porró e mulher A poeira subindo Na minha vida Fala o que quiser Mas tem que respeitar Que com minha maldinha Na maquiagem do coração É porró e mulher O coração não quer A poeira subindo Na minha vida Fala o que quiser Bora meu rei Bora meu rei Porto do frango Nosso amigo Rogério Bora Rogério Porto do frango Oi, Diego Oi, Diego Luciano, você vê José Barbudo Cada um no seu quadrado E cada um com sua opinião Os não falam de amor Outro vive apaixonado Só pensa no dinheiro Outro vive até riado Não só pensa em apartamento Eu só quero é prazer, vai carvalo Na maquiagem do coração não tem É porró e mulher A poeira subindo Na minha vida Fala o que quiser Mas tem que respeitar Que eu ia aplaudir Na maquiagem do coração não tem O coração não quer A poeira subindo Na minha vida Fala o que quiser Mas tem que respeitar Que eu ia aplaudir Marcial 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 Lima Bora meu rei Bora mulher Oi, Diego E aí Bora Robertinho Bora meu rei Bora meu rei Bora meu rei Bora derim Olha pegando do derim Bora meu rei Expedito de vocações Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Um capô do mundo Eu sou o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Um capô do mundo Eu sou o peneirado do rei E o veio voltou Veio voltou Veio voltou Pro meio do salão O veio voltou Veio voltou Veio voltou Ninguém segura não Olha o machucado do rei Olha o machucado do Marcial Olha o machucado do Roberto Tá todo mundo Eu sou o peneirado do Robertinho Olha o peneirado do Roberto Olha o peneirado do Roberto Olha o peneirado do Roberto Tá todo mundo Dançando o peneirado do FF O peneirado do rei O peneirado do rei O venerado, o venerado 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 do rei Tá todo mundo dançando o venerado do rei O venerado, o venerado do rei O venerado, o venerado do rei Tá todo mundo dançando o venerado do rei 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 Expedito Divulgações Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, vai com o bezerra porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, vai com o FF porque sabe que ele tem FF transporta, homem que transporta até as mulheres pra qualquer lugar Foi no forró uma bagunça danada, tá todo mundo dançando molim, molim Fizerra pegou uma modena no canto, saiu rasgando o salão no meio-dia E nos minutos se ouviu o puxar, no agarrado Fizerra dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, vai com o bezerra porque sabe que ele tem Bora, meu rei 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 Pelo amor de Deus, tô sorte Expedito Divulgações Os cantor de hoje em dia, não sabe mais cantar É o tal de ro-ro-ro, o tal de rá-rá-rá Os cantor de hoje em dia, não sabe mais cantar É o tal de ro-ro-ro, o tal de rá-rá-rá Pegada de primeira, mas a casa é estourada Mas a casa é estourada Mas a casa é estourada Se quiser ganhar dinheiro, é só me copiar Como o bezerra faz Forró de qualidade Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um pau de rojo, um pau de rá-rá-rá Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um pau de rojo, tem que pegar o real, o seu e tal A casa é estourada, tá tomado o paredão Tem que ter essa pegada, pegada de primeira Mas a casa é estourada, se quiser ganhar dinheiro É só me copiar como o Viana fala Oh, oh, ha, 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 oh, oh Horro de qualidade Oh, oh, ha, 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 ha Um habaço zafadão Oh, oh, ha, 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 ha O sandinha riu Oh, oh, ha, ha San Antonio Canzinho Pra lá Belir, pra lá Belir, pra lá Rogério Pra lá Belir, pra lá Belir, você vai cuidar Ei, velho de bordo, você vai cuidar É, velho de transporte, cadê o outro Quem é de mulher, quem é de mulher Expedito Divulgações A noite está cada vez melhor As minhas velas andavam dar o nó Meus anjos já perdeu A minha onza só bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente A noite está cada vez maior As minhas pernas já vão dar em morro Meu sangue já perdeu As minhas pernas já vão dar em morro Sai, sai, sai da minha venda Eu vou reclamar numa onda diferente Então sai, sai da minha venda Eu vou reclamar numa onda diferente Eu vou reclamar numa onda diferente Expedito Divulgações Expedito Divulgações Música 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 Música